Colega, põe pra gravar o vídeo e ele fica socado, parece uma vitrola que tá enroscando. Começa a gravar o vídeo, em vez dele ficar um negócio fluido, ele manda pra mim o vídeo assim, ó. O cara, não vai assim o negócio, vai assim, ó. O que que tá acontecendo? Será que engasgou o drone dele? No caso, é um Mini 4 Pro. Bom, gente, eu resolvi gravar esse 460 pra você, independente qual seja o seu drone, pra te explicar o que que pode ser nesses casos. Vamos lá. Primeira coisa pra você entender que é a coisa que eu mais acho que falo aqui nesse canal. Você tem o drone, o drone vai um cartão de memória dentro dele normalmente, tá? E você tem o celular. A hora que o drone tá voando, muitos dos drones, ele grava, você põe pra gravar, ele grava o vídeo aqui, e aqui no celular, que tá ligado ao controle, ele grava um vídeo também. Pra você que não sabe, esse vídeo do celular aqui é lixo, não é pra você usar. Esse vídeo aqui que é gravado no celular é de backup, de emergência, um quebra galho, mas não é bom. O vídeo bom tá aqui no drone, tá? Por quê? Porque grava já, a câmera que capta a imagem, já grava direto no cartão de memória, ponto. Daí ele transmite, a transmissão pode ter falhas. Essas falhas chegam aqui no celular. Então o vídeo, quando a pessoa manda do celular, pode estar picotado. Isso daí eu não canso de falar aqui, tá bom? Então pra você entender, quando você falar, Zé Mário, o vídeo tá ruim. É o vídeo que você pegou do teu celular, ou o vídeo que você tirou do drone. Quando você baixa do drone depois que voa, esse daí é o bom. Ou você tira o cartão de memória e coloca. É o vídeo do drone que você vai pegar, tá? Ponto um. Segundo ponto pra você que tá se queixando. Se você tá assistindo o vídeo no celular, computador, seja o que for, e ele tá travado, seja o que for, você vai fazer o seguinte. Entra no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar. Faz o upload do voo. Esse vídeo que tá aí, do jeito que tá, sem editar. Posta ele, deixa como não listado pra ninguém ver, tá? Coloca lá pra ninguém ver. Privado, alguma coisa que você veja. Daí você vai assistir no teu celular, ou no teu computador, esse vídeo que você colocou no YouTube. Por quê? Tem um tal de codec H.265, que é mais desenvolvido, papapá, mas não é qualquer celular que toca, não é qualquer computador que toca. Se você gravar em 8K, 10K, 50K, não é qualquer maquinário que vai tocar. Então, quando você faz o upload do teu vídeo para o YouTube, para o TikTok, seja qual for a plataforma, Instagram, tal, você vai assistir, a plataforma converte o vídeo e mostra pra você de um jeito que teu computador vai assistir. Se você mandar um vídeo grandão, cheio dos K, com 50, mil K, tal, ele vai apresentar pra você. Se você fizer isso daí, estiver vendo um vídeo bonitinho, então aí é problema do maquinário que você tá assistindo pra ver esse vídeo, que não tá comportando. Daí é questão de codec, melhorar a máquina e tudo mais. O Mini 4, por exemplo, esse daqui é o drone que eu tô fazendo, uma ação entre amigos aqui no canal. Entra aqui, me manda uma mensagem, é só procurar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem, tá? É uma ação entre amigos que eu tô fazendo. zemario.tv barra rifa, R-I-F-A. Entra nesse link, tá? Você pode participar e ganhar esse drone. Esse drone aqui, quando eu ligo ele e põe pra gravar, eu não consigo utilizar os vídeos gerados por ele no meu Adobe Premiere 5.5, que é o que eu uso. Por quê? Porque ele grava no tal do H.265, é um codec. E é só eu entrar no aplicativo DJI Fly, tem uma opçãozinha lá, E daí eu deixo ele, em vez de R-265, eu põe R-264. Você tem só essas duas opções. Eu deixo ele pra R-264, daí eu consigo importar no Premiere e tal, tal. Não preciso fazer nada. Se eu não fizer isso, eu tenho que converter o vídeo, que demora pra caramba, tá? Então, fique atento a essa questão. O melhor teste é isso daí. Faz o piloto pra alguma das plataformas de rede social e assista o vídeo pra ver se tá beleza, tá bom? Ó, tô te dando as possibilidades. A próxima possibilidade para você averiguar Cartão de memória Gente, eu duvido Mas mesmo assim, vamos supor que você mandou Você fala, não, Zé Mario, esse vídeo que eu te mandei Eu tirei do cartão do drone É um vídeo que está assim Eu nunca vi, mas tudo bem Pode ser realmente que o cartão está com problema Ah, mas o cartão é original, não sei o que, não interessa Acontece Tem falsificado, tem um monte de coisa Pode ser que o cartão está com problema E não está dando conta de fazer a gravação E por causa disso ele dá essas picotadas aí Para testar isso Você vai em uma loja Ou arruma um, bom, não vai pegar um Ah, eu peguei um qualquerzinho, não, você vai pegar um melhor ainda Troca o cartão de memória E veja se resolveu, tá Esses daí são os básicos para você fazer Se nada disso resolveu Ou antes de tudo isso que você pode testar Outra opção Veja se existe atualização de firmware Para o seu drone, que como eu te falei, estou falando de genérico Veja se tem atualização Atualização de firmware para o seu drone Veja se existe atualização do aplicativo que você está usando Se é DJI Fly, DJI Go e o que for Alguma coisa pode ter atualizado Ou está precisando de atualização E você precisa passar tudo Esse daí seria um dos motivos assim, tá Defeito, duvido que é Se não for o cartão de memória Se não for o codec Que não está aguentando A última, última, última opção seria isso Mas eu duvido que vai chegar nesse nível, tá bom E gente, olha só Na dúvida, já pensou você ganhar esse super drone aqui? Entra nesse link, está aqui na descrição desse vídeo Aqui no YouTube Participe dessa ação entre amigos Que você vai estar ajudando o canal, tá bom Eu vou ficando por aqui Ficando à disposição Qualquer dúvida, comentário, sugestão Comentário está aqui para isso Quer meu WhatsApp Está aqui na descrição desse vídeo também E fica à vontade para entrar em contato Então eu vou ficando por aqui Todos os dias, às 8 e 15 da manhã Tem vídeo novo E à tarde, às 15 para 7 da noite A gente tem live Apareça Para a gente conversar E pessoalmente tirar dúvida O que mais você quiser Tem os classificados Tem a feirinha Tem a ação entre amigos E tudo mais Feito Um abração para você Muito obrigado E até a próxima É o Zemaro É o Zemaro É o Zemaro É o Zemaro Obrigado 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 a estas pessoas Que colaboram com o canal Estes são os membros do canal A todos o agradecimento Do Zemaro Colabore Colabore você também Com o canal Se torne um membro Colabore A partir de 1 em 9 em 9 Colabore 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 Semar Os drones A erros e afins O inteligente De forma Descontraída Assista os vídeos Diários Participem das Lave Zemaro Zemaro Zemaro